Gente, estamos aqui nas imagens da BS 101 pessoal Vamos aqui mostrar essa bela paisagem Aproximadamente do trevo de Joaquim Gomes, Alagoas Estamos aqui pessoal, daqui a pouco vai ser a carreata do governador Paulo Dantas Governador de Maceió, Alagoas A carreata para o segundo turno gente Nós vamos aqui registrar mais uma vez Essa carreata daqui a pouco vai estar aí no nosso canal Jornal do Povo Nó Destino Olha ali pessoal, a galera já se concentrando Para mais uma carreata Caminhada, tudo misturado Carreata, caminhada No futuro governador Paulo Dantas Governador Que apoia o PT gente Isso mesmo Governador que apoia o PT Aí pessoal, os carros passando na estrada Tem com essa aí a BR 101 que liga Recife para Maceió pessoal Aí mostrando com prazer inenso Toda essa bela paisagem O nosso governador Paulo Dantas Já se encontra aqui pessoal Aqui na nossa cidade de Joaquim Gomes E daqui a pouco Nós vamos Fazer uma cobertura completa Dessa bela Carreata e caminhada pessoal Tudo misturado Carreata e caminhada A galera já está ali se concentrando Aí é o trevo do nosso município Com o letreiro Eu amo Joaquim Gomes Aí pessoal, o nosso trevo Mandando salve para toda a galera Do nosso Mato Grosso Daqui a pouquinho a presença Rio de Janeiro São Paulo Daqui a pouco o pessoal Nosso canal Cobertura completa Total Da carreata Do futuro governador Paulo Dantas Apoiador do PT Ele é querido Trabalhador Voto 15 Paulo Dantas Para governador O homem disparou 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 Paulo Dantas Disparou 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 Tem jeito não É ele mesmo Que o povo está pedindo De novo Voto 15 É Paulo Dantas Aqui é o nosso trevo De Joaquim Gomes Uma cidade muito visitada O povo vota 15 É Paulo Dantas Outra vez O progresso não pode parar Governador É Paulo Dantas Para continuar 15 Foi votar 15 Vou votar 15 Vou votar Para continuar É 15 De novo É Paulo Dantas Esse é pessoal Mostrando aqui A BR-101 Alagoas É 15 Ô Lucantes O meu É 15 O nosso Que vai nas horas 15 Eu bato 15 Na cabeça Não esqueça Eu bato 15 Na cabeça É o perigo 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 Esse é gente Fica aí no canal Daqui a pouco Vai ter aí A cobertura Completa Carreada Do nosso Governador De Alagoas Paulo Paulo Dantas Mais informações Em tempo real Aqui pelo nosso canal Jornal do Povo Nordestino Valeu E até a próxima Galera De Alagoas De Alagoas Söhnt �aja Dantas